Olá, eu sou o André, eu tenho nove anos e eu nasci em Lisboa, mas agora estou em Londres, dois anos já faz, já, dois anos, e o meu problema era videogames, esse era o meu problema. Eu estava toda a hora a jogar videogames, toda a hora, quatro horas, três horas, seis horas, só videogames. Eu nem sequer queria saber de nada, eu não queria tomar banho, eu nem sequer queria ir para a escola, eu não queria dormir. A minha mãe me deu uma coisa para fazer, eu disse, oh, eu não quero fazer, eu só quero jogar videogame, eu não quero ir tomar banho, eu não quero me vestir, só quero ficar aqui e jogar videogame. Era isso que sempre, sempre eu pensava. O Bispo Macedo, um tempo atrás, disse que videogames não eram bons para os adultos ou pessoas, principalmente para as crianças. Então, eu achei, assim, o meu videogame, o meu, não o meu, eu gosto de jogar todo o dia, eu gosto de jogar toda a hora o meu videogame. Mas, mas porquê o meu videogame e não aquele brinquedo sujo ou velho de lá de uns anos atrás? Sempre tivemos o controle do que ele jogava e tínhamos sempre a preocupação de verificar se eram jogos inofensivos, jogos só para entretenimento dele. A verdade é que nós já estávamos a ver alguns sinais negativos no André. O André estava a começar a ter alguns comportamentos diferentes, ele estava muito dependente do jogo. Uma das coisas que mais me chamava a atenção é que ele, com nove anos de idade, não tinha outras ideias para brincar, não tinha prazer em brincar com mais nada, a não ser os joguinhos que ele tinha. Depois da minha mãe falar isso, sobre o videogame, bem, eu senti-me triste e chorei um bocadinho, não um bocadinho, até muito, mas eu chorei e eu senti-me um bocadinho, tipo, o que é que eu vou fazer? E eu fiquei indeciso. Então, a minha mãe disse assim, André, é a tua decisão, é a tua decisão, não é a minha decisão, mas é a tua. E eu creio que tu vais fazer a boa decisão. Então, tentei fazer negócios com a minha mãe, tipo assim, eu só vou jogar uma horinha, uma horinha, eu até posso pôr o despertador. A minha mãe disse, então, a minha mãe disse assim, André, tu podes obedecer a Deus, ou tu não obedeces a Deus? É assim que ela me disse. E então, depois eu senti assim, Claro, que sempre deve-se obedecer a Deus. Videogame é uma coisa só pequenina, e Deus é muito grande. E eu sei também, se eu der uma coisa que eu gosto muito, como videogame, para, meu Deus, sei que ele vai me dar uma coisa ainda melhor. Eu até lembro-me da oração que eu fiz lá naquela noite, e que foi assim, meu Deus, para ir para o céu, e para ter o Espírito Santo ainda aqui na Terra, Vale a pena dar um videogame, vender? Claro que sim. O senhor é muito mais do que videogames. Logo no dia seguinte, eu fui abençoado. O teste que eu fiz na minha escola, foi muito, foi muito abençoado. 10 de 10, foi tipo, foi perfeito. Eu fui o único que tive, que teve essas marcas no teste. Foi o único. E foi muito abençoado também. Agora sim, estou a ver que Deus mesmo abençoa, quando ele não se esquece das nossas promessas. Nunca, nunca na nossa vida ele esqueceu-se de uma promessa. Os resultados foram impressionantes. Em poucos dias, nós podemos ver um André transformado. Ele tomou a decisão dele, muito firmemente, sem termos que estar a persuadí-lo. imediatamente começou a ter resultados muito bons na escola. Está mais alegre, obediente, tomou decisão de não mentir, de influenciar os amiguinhos dele, a também não jogar em videogames. E nós estamos muito admirados com a rapidez dos resultados na vida dele. Portanto, valeu a pena, valeu a pena obedecer, mesmo sem entender, na altura, muito bem as razões. Valeu a pena depender de Deus e pedir direção dele. Valeu a pena não pressionar o André a tomar a decisão dele, deixá-lo pensar e livremente decidir. Eu tenho a certeza que melhores resultados ainda virão. E você que é mãe, tenha coragem, você também vai ver os resultados na vida dos seus filhos. E se vocês têm videogame, isto é o que eu estou a dizer. Devem largar. Agora mesmo. Vocês devem. É isso que eu recomendo para vocês também. Quer dizer, é a vossa decisão, mas isso é o que eu recomendo. É isso que eu recomendo.